No programa de hoje você vai ver como foi o ato contra as privatizações no dia 28. Vai sentir a união dos vários setores do funcionalismo público. E vai acompanhar a luta contra a violência nas escolas. As ameaças de privatização anunciadas pelo governo do estado fizeram com que vários setores do serviço público se mobilizassem, resultando num grande ato em frente à Assembleia Legislativa de São Paulo neste dia 28 de novembro. O ato foi articulado intensamente com vários setores do funcionalismo, em reuniões onde a APESP teve papel fundamental. No dia 28, terça-feira, dirigentes sindicais, parlamentares, lideranças estudantis e populares protestaram contra a ameaça de privatização da Sabesp e CPTM. Setores como a saúde já sofrem com a terceirização de serviços, assim como a educação, que ainda enfrenta a ameaça de corte de verbas. É a demonstração cabal de que quando o funcionalismo público, mais metrô, mais, enfim, a Santa Ema, que trata exatamente da Sabesp, se unem mais também as estatais, né? A gente entende que é possível ter uma força. E hoje demonstrou força, sim. E pode demonstrar força ainda muito maior, né? Como parar avenidas. Eu acho que a gente vai ter que ter ações mais contundentes. De qualquer forma, com medo, né, de levar alguma coisa, o que que tá fazendo o presidente da LESP? Já antecipou. Era pra ser dia 5 e jogou pro dia 4. Ou seja, vez de terça, puxou pra segunda-feira. Pra poder dar tempo, né, de votar a Sabesp. E as verbas da educação, nós temos seis sessões pra pedir vista, tá? Então nós vamos pedir vista e já, e vamos, eles vão pedir pra voltar, e na outra a gente vai lá e pede vista, pede vista pra ir prorrogando pro ano que vem. Não tenho certeza, é possível, pode ter manobra regimental, mas é impossível porque a pedida de vista também é regimental, né? Então vou jogar no máximo com isso. Tenho voto pra ler, né, e a gente tá buscando ainda saídas pra tentar prorrogar ao máximo, né, essa votação das verbas da educação e também, claro, fazer com que o governo na casa não tenha voto, tá? O suficiente que ele vai precisar de 57 votos. Até agora só chegou nos 53, né? Então acho que a gente tem uma mágica. Se a gente trabalhar direitinho, nós vamos conseguir, né, fazer a diferença sim. Hoje foi um dia incrível de resistência dos trabalhadores de São Paulo, todos os trabalhadores, não é na educação, nós tiramos essa posição de defesa incondicional da educação, do servidor público e do serviço público. Porque o que tá na Assembleia Legislativa é um ataque a todos, né, é a redução de 10 bilhões da educação. É um crime, porque toda a sociedade paulista, paulistana, todo o povo de São Paulo, sabe que a nossa escola pública precisa de mais investimento. Nós temos cola de lata ainda, nós temos problema básico de estrutura. O professor de São Paulo não ganha o piso salarial profissional nacional, que é uma lei brasileira. E aí o governador apresentar um projeto pra retirar dinheiro da educação é surreal. Nós, professores e professoras, não podemos, né, de maneira alguma deixar que a redução das verbas aqui na educação ocorra no Estado de São Paulo. As escolas paulistas carecem de infraestrutura, carecem de funcionários, carecem de, os professores carecem de carreira, de bons salários, para que nós tenhamos, inclusive, o poder de atrair os bons professores pra rede. Carece de uma série de coisas. Então é inadmissível que o secretário da educação, assim como o governador, venham propor a redução das verbas da educação, assim como também a privatização da água no Estado de São Paulo. Água, transporte, educação, não se negocia. É muito importante essa união que nós estamos com os demais setores da sociedade, Sabesp, CBTM, porque, assim, se for privatizado ou se reduzir as verbas da educação, quem vai sofrer mais é o conjunto da população, são as crianças, os estudantes, são os filhos da classe trabalhadora que terão menos investimentos, que terão menos transporte na cidade pra você se locomover, você terá também um Sabesp mais caro, com uma água chegando na torneira das pessoas mais caro. Quem é que vai sofrer? É a população periférica, a população negra, que mora nas periferias. Então, assim, é muito importante, foi muito importante esse ato de hoje. Semana que vem nós estaremos ocupando as galerias da Assembleia Legislativa, porque a agenda, a pauta não acabou, né? O governo quer votar ainda esse ano e compete a nós, o movimento social organizado, lutar pra que isso não aconteça. A direção do movimento orientou para que todos pressionassem os seus deputados a votarem contra a privatização, o que vai gerar um grande movimento nos próximos dias aqui na Lespe. No dia 24 de novembro, completou-se um mês do assassinato da estudante Giovanna Bezerra na Escola Estadual de Sapopemba, na capital. A data foi lembrada com um abraço à escola, realizado por alunos, pais, professores e população. Infelizmente, faz 30 dias o acontecido nessa escola em Sapopemba. Acredito que isso não é uma pedra, um ponto final, mas apenas o começo de aula. E esse algo nosso é a transformação nas escolas que a gente tem. Esse é o objetivo de tudo isso, e que as escolas volvem a ser esse ambiente de paz, de tranquilidade. Bom dia, eu estou aqui também com uma missão, sim, de sindicalista, de deputada, mas não é dessa forma só que eu quero estar presente. Eu quero estar presente também como pessoa, como mãe que sou, né? E dividir com a Marisa a dor, né? Porque perder um filho, uma filha, quando tinha tudo pra ser, não é nada fácil. Mas ela terá forças suficientes, né? Para, enfim, tocar a vida e nos ajudar nessa caminhada contra a violência e pela paz. Eu acredito que há responsabilidades e nós temos que imputá-las, né? Há pouco mais, há pouco mais de meses, a professora Beth Linguem foi morta, tristemente, na escola Tomásia, com tudo. Lá foi feito todo um barulho, a imprensa foi, passou, não deu nenhuma resolução. Depois aconteceu aquilo, está acontecendo a mesma coisa. Então nós temos que cobrar, sim, os governantes que tenham a presença mais efetiva do Estado e que o combate à violência. Eu tenho projetos de lei, que é de 2023, que institui o programa de mediação escolar e tem outro projeto de lei que também trabalha contra a violência nas escolas. Pela visão que eu tenho por dentro da escola, não por fora. Eu sou professora da educação básica. Eu gosto muito da oração que se França diz que ele é assim. Senhor, fazei de mim o instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver a discórdia, que eu leve a união. Onde houver a dúvida, que eu leve a fé. Onde houver o erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó mestre, fazei que eu procure consolar mais que ser consolado. Compreender e ser compreendido. Amar que ser amado. Pois é dando que se recebe, perdoando que se é perdoado. E morrendo que se vive para a vida eterna. Amém. Giovana presente. Presente. Giovana presente. Presente. Giovana presente. Presente. Sempre. Muito obrigada. E o Educação na TV de hoje fica por aqui. No portal e também nas redes sociais da APESP, você acompanha toda a mobilização contra o corte de verbas na educação pública de São Paulo. Até a próxima semana. Tchau. 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 Tchau.